Meu parceiro Nenê Paredão e São Dimas Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Meu parceiro Sula do Bafaveirão Bota pra tocar no paredão de som, meu brother Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Aê, gravação 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 Aê, gravação